A cantora foi às redes sociais pedir aos jovens pra se envolver na política, é isso mesmo? Jovens vão se envolver, eles vão votar nessa eleição. Ela vai fazer uma música, não sei. Faz, Anitta. Ó, eu não sei. Mas é isso, Anitta quer isso, que o pessoal vai lá se envolver. Anitta resolveu chamar o pessoal. Então ela foi lá no Twitter dela e escreveu o seguinte, ó. Tem 16 ou 17 anos ou fará 16 anos até 2 de outubro? Mudou de cidade, quer votar para o novo presidente do Brasil? Então fique sabendo que é muito fácil tirar ou transferir o título hoje em dia. É tudo online e não precisa de biometria. É só pesquisar título net e seguir o passo a passo. O prazo final é 4 de maio, não deixe para a última hora. E ela continua. Vamos lá, galera, que vocês ficam falando. Anitta, faz alguma coisa. Mas não dá pra salvar o país sozinha, não. Vamos coçar o saco de vocês também. Faz esse título de eleitor aí logo. A gente muda o presente. Eu viro o top 1. A Bruna Marquezine, estrela de Hollywood. E a nação segue adiante. Aí ela fez o Merrata. Eu quis dizer, muda o presidente. E não o presente. Bruna Marquezine... É, mas ela queria falar presidente ou presente ou sei lá. Bruna Marquezine aproveitou, deu o retweet. Afinal, quer mesmo ser estrela de Hollywood e ajudar os adolescentes a tirarem aí o seu título. E Anitta fechou dizendo o seguinte. Então agora é isso, hein? Me pediu foto quando me encontro em algum lugar. Se for maior de 16, eu só tiro a foto. Se tiver foto do título de eleitor, é assim que Anitta tá incentivando os adolescentes. E eu querendo devolver o meu... Incentivando a votarem, a gente sabe muito bem. Tudo diferente de vários outros artistas, né? Seguinte, eu respeito muito a Anitta como empresária. Isso sem sombra de dúvida. Cara, ela sabe fazer muito bem. Dinheiro. Ela sabe fazer dinheiro. A menina tá milionária. Saiu da favela, tá milionária. Agora, vem cá, Anitica. Não é porque você sabe mexer com dinheiro. Anitica. Você é uma boa empresária que você entende de política. Esse é o problema da maioria dos artistas. Que eles acham que porque são bons no que eles fazem, são bons em tudo. E não é assim que funciona. Você mesma que incentiva esses jovens a participarem da política, não sabia que não existe deputado municipal. Ela tá manipulando essa massa. E sabemos muito bem pra quem que ela quer que essas pessoas votem. Ela quer que votem do Lula. Mas é muito fácil ela fazer isso, porque ela tá com rios de dinheiro nos bolsos dela, tem uma casa em Miami. Então, se der merda nesse país, por eleger esse... Uma palavra, gente, que eu tô ao vivo, não pode falar. Não, não pode. Ah, tá bom. Se o Sales falou, ok. Então, não vou levar bronca também. Vagabundo do Lula. Corrupto. Maior ladrão da história desse país. Se afundar de novo o Brasil, ela vai poder fugir com os dólares dela pra Miami. Então, é uma irresponsabilidade ela ficar incentivando essas pessoas. Porque sabemos muito bem qual houve esse ideológico dela. E segunda coisa, esses jovens que não querem votar, bora, bora votar sim, minha gente. Mas vocês estudem antes e não se deixem manipular por uma cantora aí de quinta categoria, dançante, que é mexendo a bunda, pois que é famosa. Não se deixem levar por isso. Porque a única coisa, a profissão dela é mexer a bunda e tapar a bunda. Ricardo Salles. O que você quer que eu fale? Eu quero que eu sou dança. Se quiser dançar, ué. Você estava tão animado ontem, que aconteceu. Tô amiga, Anitta. Eu acho essa Anitta o retrato, o sintoma, claro, assim, da decadência absoluta do ser humano. É um nível de moralidade, de baixaria, de vulgarização de tudo quanto é coisa. Eu acho um péssimo exemplo pras crianças, pra sociedade como um todo. Ainda que o mau gosto musical tenha chegado a tal ponto de degradação que ela faça tamanho sucesso. O fato é que a hora que você vê essa postura da pessoa deitada no chão, arrebolando a bunda pra cima, isso é uma coisa horrorosa, entendeu? Não tem encabimento isso daí. Agora, apesar de ser uma coisa horrorosa, de extremo mau gosto, que eu acho que reputa uma grande embaixaria, ela tem o direito de falar a besteira que ela quiser. O idiota que seguia a opinião dela, muito que bem, azar o dele. Agora, pode falar o que quiser. Eu, como disse outro dia no Twitter, eu quero ver ela soletrar para a Lele Pipe do Senhor Teleprompter. O dia que ela conseguir fazer isso, está resolvido.